Falando sobre a importância e a educação financeira desde a infância, como é que a molecada, a meninada começa a empreender, investir, saber a diferença entre custo, preço, valor, tá aqui ó, cuidando do seu bolso, é mais uma série de reportagem que você acompanha a partir de hoje no Balanço Geral. Liquidez, ativos, alíquotas, alavancagem, CDB, CDI, câmbio, crédito, moratória, números, gráficos. O mercado financeiro realmente não é fácil, requer estudos, tempo, dedicação, mas entendê-lo pode fazer uma enorme diferença. E para embarcar nesse mundo verde e vermelho, nada como partir do início. É na sala de aula que aprendemos português, matemática, ciências, disciplinas essenciais para a vida. Então por que não educação financeira? Saber que nada vem de graça? Nessa escola de Maringá, os adolescentes aprendem justamente o que significa esse mundo. A professora Amanda é quem passa o conhecimento adiante. Cada aluno tem o seu contexto, vão ter sonhos, objetivos, prioridades diferentes. Então a disciplina é para que eles entendam esse contexto da qual eles fazem parte, mas principalmente no intuito deles conseguirem discernir quais são as escolhas, boas escolhas que eles podem estar fazendo para que eles consigam realizar esses sonhos, esses desejos, mas principalmente ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso que eu sempre falo para os meus alunos é que educação financeira é sobre você fazer boas escolhas, independente da quantidade que você tem para lidar no seu dia a dia. Mas são as suas escolhas que vão fazer com que você priorize aquilo que é importante para você no seu dia a dia. Dentro da sala de aula, dependendo a idade dos alunos, as formas para aprender são as mais variadas e vão muito além de contas e mais contas. Normalmente as pessoas acham que a educação financeira está ligada só com a matemática. E sim, temos a parte da matemática, de juros, mas não é só isso. Então as aulas são propostas de uma forma lúdica, onde o aluno é o foco principal das nossas aulas. Lúdica no sentido de ser criativa, deles colocarem as opiniões que eles têm sobre o dinheiro e de acordo com o conceito ou tema que está sendo abordado na sala de aula, mas que seja uma aula significativa para que eles consigam colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo. Aprender aqui, dentro da escola, pode ser fundamental para que jovens e crianças de hoje, os adultos de amanhã, saibam exatamente como investir da maneira correta, fazendo o dinheiro se tornar mais dinheiro. Mas tem algo que os economistas concordam. Além de falar sobre educação financeira aqui, no ambiente escolar, é importante que isso também seja feito dentro de casa. Para esses dois economistas, isso deve ser feito o quanto antes na vida de uma criança. Basicamente, a criança tem que ser inserida nessa estrutura até os sete anos. Depois disso, haverá uma certa dificuldade para a gente ensinar em relação ao que é o preço, não o preço realmente é o que a gente paga em termos monetários, o valor que aquele bem gera de benefício. Não adianta eu querer falar com uma criança de seis, sete anos, sobre investimento, bolsa de valores, porque ela não vai compreender muito bem. Mas, ao falarmos com relação, por exemplo, a ganhar dinheiro, a poupar e investir, isso faz diferença sim. Dessa forma, as crianças e jovens podem até não entender ainda o que é a bolsa de valores, juros compostos e outros termos, mas passam a praticar e a separar o que é custo, preço e valor. O valor é uma questão subjetiva, enquanto que o custo é aquilo que eu gasto com o gasto que eu realizo em relação a uma compra que eu faço, o preço é aquilo que o comerciante me cobra, o valor é a minha percepção de quão importante aquilo é para mim. Então, quando eu estou valorizando o tempo da criança, estou dizendo, olha, o tempo que você poderia estar lá fora fazendo uma coisa que não significa nada, ao aplicar o seu tempo, um pouquinho dele aqui, você vai ter esse benefício para poder consumir ou poder comprar as coisas que você deseja com o seu dinheiro que você ganhou. Na casa da Renata, o filho, Bruno, que tem sete anos de idade, recebe R$ 20,00 de mesada todos os meses. Os pais fizeram até um cartão desse sem anuidade num banco digital, para ele consultar o saldo no celular. E é justamente no aparelho que ele gasta quase todo o dinheiro, claro, nos joguinhos. Para mudar o meu personagem. Ele fica mais legal? É. E você já gastou muito dinheiro com isso? Está baratinho. A gente trabalha, tanto eu quanto o pai dele, a gente trabalha e ele vê a gente trabalhando muito, a gente tem acesso às coisas, né? Mas é legal que ele saiba que tudo isso custa, tem custo, né? E ele faz as coisinhas dele para ganhar esse dinheiro, assim como a gente trabalha para ganhar o dinheiro. Então, assim, ele sabe quanto custa, ele sabe o quanto ele precisou juntar. O Bruno também aprendeu que se ele poupar, pode comprar coisas mais caras, como um óculos de natação. Esse aí custou quase 100 reais. São quantos meses de mesada mesmo? Foi 4 mesadas ou 5? 5. Calma, deixa eu ver se está certo. É, foi 5 mesmo. Foi 5 mesmo? É. É, foi 5, foi 5. 5 vezes 20 é quanto? 100. Isso. O legal é que com esses 20 reais por mês, o Bruno já aprendeu até que existem maus investimentos. Já teve alguma compra que você fez que você se arrependeu? Já. Por quê? Ai, qual foi, mãe? Ai, eu não lembro. Foi um pacote que não foi muito legal. Ai, é um pacote do PKXD que eu me arrependi muito. Eu achei que ele ia ser mais, ah, não, quero comprar e pronto. Não, mas ele faz contas, ele sabe, ele, às vezes ele fala assim, ah, não, isso aqui não, acho que não compensa, não, isso aqui compensa, não, isso aqui, ó, eu vou gastar, mas ainda vai me sobrar 15, então ele faz contas, sabe? E isso é muito legal. Ter o dinheiro, ou melhor, o cartão na mão, mesmo que na base da brincadeira, faz o Bruno entender muito melhor que nada é de graça. Mas para os economistas, esse valor, por menor que seja, não pode ser entregue sem que a criança também dê em troca uma parte do tempo dela. Uma das formas mais interessantes é realmente remunerar a criança dentro daquilo que ela consegue com segurança desempenhar e executar a tarefa bem feita. Por exemplo, começando arrumando o quarto, né, arrumando a própria cama, limpando o seu quarto, guardando os brinquedos, colocando a roupa que ela usa para lavar dentro do cesto de lavar, ou fazendo a lição de casa em dia, acompanhando as notas, ganhando uma bonificação, porque a nota que ele está obtendo é maior do que a média da sala. E a mesada, ela entra como um mecanismo para a gente começar a discutir pontos como, se você deixar o dinheiro comigo, eu como pai, eu posso te dar, devolver no mês que vem com 10% a mais. O que é 10% pai? Ah, 10%, 10 reais, te daria um real a mais. Ah, eu ganho um real a mais? Então, de fato, tem que gerar essa dinâmica, porque a criança começa a perceber que no futuro ela vai entrar no mercado financeiro e o mercado financeiro tem isso à disposição. Começar a ter bons hábitos financeiros desde cedo é sempre o melhor negócio. mesmo que seja só com 20 reais, né Bruno? Já está ótimo.